Olá amigos, mais uma transmissão e eu me senti estimulado a fazer essa transmissão por conta das notícias a respeito do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle do PSOL. As reações das pessoas em relação a esse caso são um tanto assustadoras, seja de um lado, seja de outro. E aí é que está o problema, por que reações a um assassinato tem um lado e outro? Acho que uma pessoa vítima dessa brutalidade como ela tem que ser vista como uma pessoa, antes de qualquer coisa. A pessoa primeiro existe, depois ela aporta ideias, depois ela vocifera contra o que ela acha ou a favor do que ela acha e aí ela passa a preencher um espaço no cenário social. Mas antes disso ela é uma pessoa, um indivíduo e é horroroso o que aconteceu. E é emblemático, por que é apenas emblemático, não no sentido de redução, mas no sentido de que há muito por trás disso. Eu quero chamar a atenção por um post do meu amigo Benê Barbosa, que é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida. Um cara que é primeiro um estudioso, segundo um guerreiro e que trabalha a causa certa, conhece de segurança pública, de direito individual e dedica sua vida a isso. E o Benê chamou a atenção o seguinte, a imprensa está dando muito destaque, a vereadora do PSOL, como eu mesmo coloquei no título, a vereadora do PSOL, porque esse é o fato que você atinge as pessoas, porque está todo mundo sabendo, então acabei usando, mas que não é um assassinato político ímpar. Assassinatos acontecem no Brasil aos montes. O Brasil é o país dos 60 mil assassinatos ano. 60 mil assassinatos ano. A vereadora é mais uma vereadora assassinada. O Benê trouxe aqui um mapa que foi publicado, elaborado pelo jornal Estado de São Paulo, sobre o assassinato de políticos no Brasil. Só entre agosto e setembro de 2016, 20 candidatos a vereadora e a prefeito foram assassinados. Só entre agosto e setembro de 2016, ou seja, no período de pré-campanha eleitoral. 20 candidatos a vereadora e prefeito assassinados. No mesmo hora em que a vereadora do PSOL estava sendo assassinada, ou foi assassinada, o empresário também foi assassinado no Rio de Janeiro. O Benê destacou aqui que o filho dele de 5 anos ficou gritando desesperado, mataram meu pai, mataram meu pai. Nada se vê no noticiário. Porque esse empresário morto era um vereador sem PSOL. Aliás, era um indivíduo sem PSOL. Não tem organização por trás dele. Então ele é mais um dos 60 mil que são assassinados. Isso não é uma crítica à vereadora, que fique claro. É só como a gente trata uma coisa e outra, porque leva onde eu quero chegar, que é a politização do fato. É impossível despolitizar completamente este fato, porque ela era uma pessoa cuja atuação pública era política. Ela defendia lá as teses dela, se dedicava à vida, era uma vereadora, ocupava essa posição. Então, a morte de alguém que está se ocupando desse tipo de atividade, ela é um fato político. Mas a minha crítica, o meu repúdio, é aqueles que fazem do cadáver dessa moça um palanque político eleitoral. Aqui o Estadão já traz. Manchete do Estadão, neste momento, no site do Estado de São Paulo. PF vai auxiliar em investigação da morte de Marielle. Freixo fala em execução. Então já tem a posição do Marcelo Freixo. O que ele é? Ele é policial? Não. Marcelo Freixo é alguma coisa ligada à segurança pública? Não. Ele é parente dela? Não. Ele é um deputado do PSOL, porta-voz das esquerdas no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, veja, o jornalismo já está fazendo o serviço. As demais franjas do PSOL, que a imprensa é uma delas, mas as demais franjas do PSOL, digo figuras com artistas, também já se manifestam. O Gregório Duvivier acabou já colocando que ela foi executada porque ela é uma negra, porque é mulher, porque defende A, B ou C. Uma tolice. Ele não tem nenhum fundamento para dizer isso. A polícia trabalha com todas as possibilidades. Todas. Há poucas informações ainda. Mas o cara do PSOL já sabe que ela foi assassinada porque é negro, porque é negra. E se depois for provado que o assassino é um negro, como é que fica o Duvivier? Você vai fingir que não disse nada, né? Ou vai acusar o assassino de ser um negro de alma branca. Acho que não é por aí. Não é assim que se faz. Não é assim que deve ser feito. Quando informações surgirem, for apuradas, aí posicione-se. Paulo, o que você acha que aconteceu? Não sei, não tenho a menor ideia. Meu bom dia, Beatriz Kicis, minha amiga, grande guerreira Beatriz. Está lutando aí sobre o voto impresso. Sensacional a luta dela. Minha admiração à Bia. Voltando. Não dá para ficar especulando. É claro que o cenário, a intervenção no Rio de Janeiro, a militância do PSOL, que é próxima de bandido, ou também antipolícia. Sabe-se lá o que na vida particular dela, ela fazia. Então, é leviando apontar qualquer coisa. É leviando. Você pode sair apontando, ir ali na frente, provar alguma tese sua. Mas é puro achismo, pura sorte, puro chute. Então, essas pessoas que estão posicionando, que é porque é negra, porque era militante, ou mesmo o outro lado, mereceu morrer porque estava com bandido, por favor, não é esse o caminho. Sabe? Você repudiar ideias, atuações é uma coisa, mas achar que isso é uma compensação, não é por aí, não. É um mau caminho esse. E o pessoal PSOLista, que está fazendo disso um palanque, esses não estão traçando apenas um mau caminho, não. Esses sabem o que estão fazendo, enxergam aí um oportunismo, uma chance de fazer, deste caso, um palanque para suas bandeiras, e estão fazendo. Pode até ser provado depois que essa moça foi assassinada por razões políticas. Pode até ser provado. Mas agora não é. Agora não há indício nenhum sobre isso, porque não há informações sobre isso. Então, tudo que for dito a respeito é leviandade. Atender. Então, é preciso ter prudência sempre com essas coisas. As possibilidades são múltiplas, é verdade. Por isso que eu me recuso a apontar para qualquer uma delas. É nojento o que está sendo feito. O Lula, quando a mulher dele faleceu, no velório dela, ele fez daquilo um palanque. E eu me manifestei aqui. É nojento sobre o que ele fez. E agora é igual. Eu não farei isso. Peço para que vocês não façam. Nós não temos que nos nivelar pela conduta dos outros. Está aqui alguém dizendo que o motorista também foi assassinado. Ninguém nem sabe o nome dele. É verdade. Os jornais nem destacam o nome dele. A informação que eu obtive, que eu obtive, mas que está publicada, ele estava na linha de tiro. Sabe-se que o tiro partiu do ângulo da janela lateral, onde ela estava posicionada no banco de trás, estava ali. E o motorista, na diagonal, estava na linha de tiro. Foi tiro provavelmente de fuzil, arma potente. E atingiu a ele também. Então, ninguém sabe de nada, gente. Eu estou fazendo uma transmissão para dizer isso. É o óbvio, mas é preciso dizer. Ninguém sabe de nada. Então, não dá para apontar nada. Prudência e repúdio a todos que estão fazendo disso bandeirinha. Foi morta porque é negra, foi morta porque é militante, tal, tal. E se o assassino for um negro? Como acontece, é os montes. Negros também matam. Matam negros. Como é que faz, Freixo? Como é que faz, Gregório da vida? Vocês vão fingir que não disseram nada, né? Como sempre. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas esses caras não têm responsabilidade. Eles só têm compromisso com a própria bandeira. E estão fazendo dessa moça um sacrifício. Não é por aí. Agora, se isso foi... Alguém fala aqui também. Pode ter sido até a polícia. Pode ter sido. Há bandidos infiltrados na polícia. Atraidores da polícia. Todos aqueles que fazem, vestindo uma farda ou portando um distintivo, algo diferente do que recebeu no treinamento, do que está na lei, ele é um traidor da polícia. Então, não tem problema nenhum em dizer isso. E a polícia tem que ser apoiada para apurar. E vai ser apurado. Um caso de tamanha repercussão, não há margem para manobrar. Hoje em dia, não há. Em outra época, poderia até haver. Mas hoje não há. Tenha dúvida sobre isso. Imprensa em cima, internet em cima, ONGs em cima, todo mundo em cima, família, partido em cima. Isso vai ser apurado. Com toda certeza, nós vamos chegar à verdade. E, por mais, eu não vou especular uma vírgula a respeito, porque estou aqui repudiando exatamente aqueles que especulam. não quero saber de especulação. Quando tiver informação, aí eu me posiciono. É fácil. É fácil não. É dever se posicionar, fazer a leitura do fato, depois. Quando você tem base para fazer. Só em achismo? Vou fazer aqui uma... um apontamento, que ela tinha envolvimento com A, com B ou com C, para quê? Para ganhar like? Não, né? É muito ridículo isso. E eu me recuso a fazer. Portanto, o que eu faço para vocês é um apelo. Tenham prudência, tenham caridade. A moça tinha família, tinha relações sociais. Os outros assassinados do Brasil também, as outras vítimas. E esse é mais um dos nossos 60 mil assassinados por ano. Somos, sim, um país com números piores do que zona de guerra. Piores do que zona de guerra. E se as teses defendidas pelos pissolistas colaboram para isso, e eu acredito nisso, é um fato, eu não vou colocar o assassinato dessa moça nessa conta. Eu não tenho elementos para isso. e é uma pessoa portadora das ideias erradas. Eu gostaria que ela fosse convencida de outro caminho e continuasse viva. Qualquer outra coisa fora disso tem o meu repúdio. Então, eu peço ponderação de vocês. Durante o dia, devem surgir mais informações e a gente volta a falar sobre o caso. Fica a minha solidariedade à família dela, aos seus amigos, às pessoas do convívio, e também à família do empresário que foi morto no mesmo momento. Ao seu filhinho de 5 anos, que ficou gritando pelo pai, sozinho, gritando, mataram meu pai, mataram meu pai. Que merece também atenção e solidariedade, que esse caso também seja resolvido. e minha solidariedade a todos os familiares dos 60 mil assassinados no Brasil, todos os anos. Até mais tarde.